Previdência complementar na prática. Quando começar? Meu nome é Arlete Nese, sou pesquisadora sobre a previdência complementar e cofundadora da plataforma online longeviprev.com, onde faremos alguns exercícios para compreender na prática a importância do tempo na formação da reserva necessária à renda complementar de aposentadoria. Dentre as muitas questões sobre a aposentadoria, uma delas envolve o tempo para começar a contribuir. Entre os jovens, certamente, a pergunta seria por que pensar na aposentadoria quando ela ainda está tão distante entre os mais velhos? Será que ainda dá tempo para planejar a aposentadoria? Contudo, uma pergunta que cabe a todos e que já seria suficiente para pensarmos seriamente sobre o assunto é quanto tempo durará esse futuro na fase da aposentadoria? Sejam 10, 20 ou 30 anos, ela durará o tempo que vivemos. O fato é que as pessoas estão vivendo mais e desejam viver com a qualidade de vida que possuem hoje. Estamos falando da longevidade. Para isso, precisarão de uma renda de aposentadoria que dure mais tempo. O benefício do INSS é algo precioso que todo cidadão pode usufruir. Contudo, há um limite do valor do benefício que pode não ser suficiente para a renda que se deseja. Naquele momento da aposentadoria, precisará ter uma reserva formada para complementar a renda decorrente do benefício do INSS e durante o tempo que estimar. No Brasil, temos a previdência complementar como solução à reserva necessária. Ocorre que a previdência complementar, dentre outros atributos, possui incentivos importantes que elevam a capacidade da formação de reserva. Como exemplo, o benefício fiscal do imposto de renda na fase de acumulação das contribuições, aumentando a rentabilidade obtida para o seu participante. Contudo, essa solução de renda complementar dependerá da decisão de se poupar o quanto antes. E quanto antes isso ocorrer, melhor. Vamos entender na prática? Então, vamos acessar o nosso simulador? Então, vamos lá. Vamos, então, à prática, resolvendo o exercício através dos nossos simuladores. Bom, vamos, então, acessar simuladores, contribuição mensal, polar a tela e você já vai ver um default, valores já colocados aqui para facilitar o entendimento. Então, vamos pensar numa renda complementar de aposentadoria de R$ 3.000. Ok. Agora, para facilitar o nosso aprendizado, vamos considerar, então, uma taxa de 3% ao ano e vamos tirar aqui os custos e a inflação para a gente observar o efeito da rentabilidade sobre esse investimento. E aqui os resultados, na nossa plataforma, eles são líquidos do imposto de renda. Mas a gente consegue observar aí o quanto deveria se investir por mês para ter a renda desejada de R$ 3.000,00, a partir dos 65 anos, durante 20 anos. E aí, nós colocamos uma idade inicial de 20 até os 40 anos. A partir desses resultados, nós podemos observar que aos 20 anos, para ter a renda de R$ 3.000,00, será necessário poupar R$ 564,00 por mês até os 65 anos. Quanto mais tempo se demorar, maior vai ser esse valor. E aqui nós colocamos os 40 anos para começar a formar reserva. Também é possível, só que esse valor vai ser mais que o dobro se eu começar antes. E se eu colocar aqui o nosso simulador, ele também demonstra isso numa planilha que você pode baixar e graficamente a acumulação da contribuição ao longo do tempo, mais os juros obtidos com a rentabilidade dessa carteira, indo da Previdência Complementar, e até a fase do recebimento do benefício de R$ 3.000,00. Você também pode receber essa planilha colocando o seu e-mail aqui. Bom, ou seja, com 20 anos, se você começar antes, é menos da metade da poupança de quem começar a contribuir aos 40 anos. É importante dizer que esses valores de contribuição, de esforço contributivo, seriam maiores se não fosse possível obter a rentabilidade no período de acumulação. Agora, eu trouxe um gráfico para vocês, para mostrar a evolução da reserva em verde, aquela que nós vimos há pouco na nossa plataforma, e uma em cinza, sem considerar a rentabilidade dos investimentos. Observe que se não tiver a rentabilidade, esse valor, ele passa a ser bem menor, o valor da reserva de R$ 565,00 para R$ 305,00 mil, e também é reduzido o período de recebimento da mesma renda de R$ 3.000,00. Ou seja, ao invés de eu receber durante 20 anos, eu vou receber aqui cerca de 8 anos, esse benefício, essa renda complementar, tendo acumulado o mesmo valor durante o mesmo período. Ou seja, quanto maior for esse prazo de acumulação, maior será o efeito da rentabilidade. Por isso, a importância de nós sabermos que o tempo, ele funciona em favor de quem está contribuindo, em favor de quem está investindo, e vai abrindo essa distância na medida que o tempo vai passando. Bom, nunca é cedo demais para começar a contribuir na previdência complementar e usufruir dos benefícios que ela traz. Contudo, também nunca é tarde enquanto há tempo para poupar e o melhor é que seja agora. Aprofunde esse tema no artigo de maio do blog da Longevi Breve e acompanhe os próximos artigos quanto poupar, como escolher e como acompanhar da série Previdência Cumprimentar na Prática. Acesse as nossas redes sociais, apontando sua câmera do celular para esse QR Code ao lado. Conheça nosso site pelo link da Bios, use gratuitamente os nossos simuladores e conheça os nossos serviços. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto